Bem na hora que eu puxei a partida, mas aí a gente vai fazer o bug, aí caso ele volte, aí beleza. Caso não, a gente faz o remake. Bateu o bug aí normal. Fala aí então. Tá aí pra vocês? É tia. Bug. Tela. Eita, o comando de jogos não tá parecido. Não, não tá atualizado. Alguém tá atualizado. Tá aí. Thatcher sendo retirado. Jacal também saindo por aqui. E aí. Tuba? Aqui. Para ser aksane. Tá aí. Thatcher. E aí, bora lá então, pra vocês, falando partida aqui entre Evidence e Detention. Bracinhos dois já feitos, tô ok, a galinha já tá on fire agora pra esse game, bora lá, o último jogo de hoje, pensei, tá na quarta de final, quem perder tá eliminada, jogaço aí. Jogu, tá lá. Aí, ó, Ramon atualizou, ué, atualizou, mas não atualizou. Tentar atualizar. Tentar atualizar o que a mão tem que... Ah, tá explicado, vamos botar o seu botão T lá, ó. Tá pronto. Agora sim. Então, aí pra vocês, primeiro round, olha só. Tempsons já escolhendo de primeiro round? Pô, olha aqui. O meio, do site da... Saguão. A galera tá como? A galera tá usando muito chat, eu acho que eles tão brincando, não passei aí. Mas enfim, inclusive eu estava falando pra caramba antes de começar. Falei. Restam cinco segundos pra inserção. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Pra lá então. Essa primeira rodada, começando por aqui, entre Evidence e Redemption, já tem eliminação, o que é isso? Olha aí, Ness já eliminado aqui pelo Lull. Já a primeira eliminação na tela aqui pra vocês. Quebrando duro por cima. O Ronetão, tá fazendo aqueles pixels. Também junto ao Palad, nessa posição, vai tentar utilizar o R-Jab, acabou retornando. Olha só, o Lull de novo. Já conseguiu mais uma eliminação, não tem mais uma na frente dele. O Ronetão, deu a cara, não tem como. Olha só o Lull. Tripolk pra ele, acabou sendo eliminado. Veio o jogador por trás. Já finaliza aqui então o Pinto com 4x2. Agora no momento, o que que tá acontecendo? Eu não tenho entendido nem nada. Já tem agora o Mine posicionada. Escutou a presença do jogador lá por trás. Vai tentar fazer esse avanço. Olha só, pelo lado. Marcando agora por enquanto. O Brad aqui também dentro. Já vai utilizando seu drone pra tentar ver se encontra os jogadores. Aqui por trás o Awakens fazendo esse trabalho de avanço pelos vistos. Vamos ver isso daí. Palad, agora sim. Vai posicionar mais um R-Jab agora no momento. O Brad fazendo também essa dronagem. Avanço aqui pelo escritório do Palad. Vai tentando ver se encontra a presença dos jogadores. É 2x4. Bem complicado pra Redemption nesse momento. Fez o prepare. Olha só o Awakens. Tá bem ralpado. Acabou retornando. Tem jogador na escada redonda. Ele sabe. Acabou retornando. Olha só a rotação. Conseguiu fugir. Agora quase que tomou o TK. Não teve como por cima. O jogador já eliminando. Olha só. Um x4 agora acontecendo. Entoureceu o sapão. Não tá no chão. Agora sim. Mallorques conseguindo finalizar. Um x3 agora por cima. Tem mais jogador. O Awakens. Vai tentando pegar. Olha só a marcação deles juntos. Pelas posições. Mallorques aqui também. Tentando fazer a marcação. Já sabe da posição do Brad ali. No piano. Vai tentando marcar. Aos poucos. 1 minuto e 10. Agora no momento. Vai tentando fazer essa rotação. Enquanto isso. O Awakens ainda marcando. Pelo sapão. Por enquanto. Vamos ver. Olha só. Tá explotado os jogadores lá por dentro do bomb site. Vai tentar fazer esse plant. O plant vai acontecendo. Mallorques fazendo essa rotação. Agora sim. Tem que tomar cuidado. Olha só. Não fez barulho na frente dele. Já conseguiu localizar o jogador. Conseguiu dar o prepare. Está com bastante dano. Olha só. O plant já efetuado. Fez esse prepare. Não teve como. E aí a gente tem. A equipe da Evidência. Finalizando esse primeiro round. Aqui então. A zero. Da equipe. Da Evidência. Tranquilo. A Redemption por aqui. Pra lá. Tá lá. Tchau, tava vendo o Tachanka, ele e o Renetão pegou, mas não, essa é estúpida, que era o WTF, vai que ele pega o Tachanka mesmo, não sei né, vai que, Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Contra a Undead, a equipe da Independente venceu a MIP e agora temos o último aqui, a Intervidência e Redemption. O jogo de hoje, lembrando que a gente volta na semana que vem, no sábado que vem a gente tem quarta de final, domingo a gente também tem as quartas de final. Tá chegando mais ou menos o fim desse circuito prêmio aí, assim, aos pouquinhos a gente vai desencaminhando para o final. Olha só, Kamos acabou tomando um pouco de dano, não vi de quem que foi ali, mas já chamou um pouco de dano agora né. Eita nós, que isso, Termite? Eita, Termite deu um berrão ali, não entendi o porquê. Ficou com medo, ficou com medo ali o Termite. O que que aconteceu? Bora lá, segunda rodada. Pinto aqui já fazendo a marcação da Clarabóia, será que vai ter jogador botando a cara? Olha só o Brad, vai fazer a dronagem, vai encontrar o Pinto ali agora. Olha só, tentando destruir, agora sim destruído o drone. Por enquanto o Brad aqui também junto por cima. Olha ali o Pinto, vai marcando. Depressivo ali também na frente, Ronetão. Acabou retornando agora na posição. Vamos ver, Contes. Vai fazendo essa rotação aos poucos, tem drone já destruído, já identificou a posição. Dois minutos de round. Vai estudando bastante a equipe da Evidence para avançar aqui por enquanto. Vamos ver, Brad aqui também junto com a sua Twitch. Vai tentando identificar, olha só, conseguiu caçar. Bela caçada do Brad, já finalizando. Agora o Maliortz na posição ali na salinha. Temos primeiro aqui já para Evidence. Vão tentando caçar aos poucos. Olha só, a Lan também aqui junto, já conseguindo pegar a posição do Ronetão. Tem mais um na frente, mais uma eliminação para o Lan. Double kill para ele, ele está on fire o Lan agora. 2x5. O que é complicado, olha só. Vai ter C4, acabou não acertando. Tem que tomar cuidado, o Lan vai marcando agora deitado. Tem que se cuidar. Olha só, Pinto já finalizando. Tem mais um na frente dele. Não conseguiu encontrar, vai tentando identificar. Olha só, fazendo a varada. Não conseguiu pegar. Pinto aqui também junto, fazendo essa rotação pela escada redonda para tentar pegar os jogadores. Olha só, no lado. Vamos ver na frente dele. Tem a presença. Vai tentando destruir ali a barricada. Ainda não conseguiu. Mais um tiro, acho que destrói. Olha ali, Condes. Está no chão. Agora o Condes. Vai finalizando o Awakens. Apenas o Pinto contra os quatro jogadores. O plan já vai sendo feito lá dentro do website. Ele vai tentando fazer essa rotação por trás. Ficando complicado. Já identificou a posição do Brad. Tentou fazer a balinha. Não encaixou. Olha só na frente dele. Olha só. Não tem como. Pouca vida. Agora o Pinto. E ali pelo lado. O Lan fazendo muito bem esse avanço. Para levar mais um round para a equipe da Evidência. E temos aí dois a zero. Aqui então. Para vocês. Olha aí. O Lan que está mandando bem demais. Quantas que o Lan tem agora? Seis. Seis eliminações até agora para o Lan aí. Para a gente ter. 2 a 0. No placar aqui então. Para a equipe. Da Evidência. Para lá. Último game de hoje. Deixa eu só puxar. Uma última coisa. Aí. Isso aí. Guys. Estava vendo o Ramon falando. Antes né. Novidades aí. A gente ainda vai anunciar certinho no Twitter. Mas. A gente vai. Vai estar na BGS. A maioria da staff da LCA. Vai estar na BGS. Alguns tem camisa. Tem o Yuri. Que temos camisa da LCA. A gente ainda está tentando fazer para todo mundo. Mas. Alguns tem a camisa exclusiva. Então. Se vocês encontrarem. A gente só chegar lá para bater um papo. Para conversar um pouquinho. E. A gente está vendo aí. Alguns. Alguns. Um eventozinho. Que a gente vai tentar fazer lá na BGS. De vocês encontrarem a gente. A gente vai tentar dar algum brinde. A gente ainda está. Analisando essa situação. De fazer algo do tipo. Então. Quem quiser aí. Estaremos na BGS. Em todos os dias. Em todos os dias. A gente vai estar lá. Na BGS. De quinta até. Domingo. Um presente. Um presente lá. Dando aquele rolê. Ih. Olha só o Palad. Palad. Tomou balinha. Tomou spawn aqui. Foi justamente daquela janela. Que estava atirando já. Tomou uma balinha. Posicionando também a Red Dead. Aqui ó. Como a gente já vai vendo. Em cima da janela. Vamos fazer esse avanço. Com a gente. Utilizando a câmera. Olha só. Avanço rápido. Será de novo. Da Evidência. Tem. Agora então. Ali o Lan. O Brad. Já finalizando o Pinto. Olha só. Lan aqui no Rapel invertido. O Brad. Já finalizando. A equipe da Evidência. E está neutralizando. Totalmente. A equipe da Redemption. Vamos ver. Olha só. Esse avanço. Pelo Rapel. Vai tentando fazer. O avanço aos poucos. Brad. Aqui também. Junto. Com a sua Zofia. Tentando ver se encontra. Só a Ronetão. Balinha do Ronetão. Analizando já o primeiro. Aqui. O Brad. Enquanto. Vai tentando marcar. Repressivo. Aqui também. Junto. Com o seu Thermite. Aqui por cima. Vai marcando. Pelo sapão. A posição dos jogadores. O Ronetão. Ainda assim. Aqui com. O seu Ieg. Vamos ver aí. Vamos ver se avanço. O Palad. Está aqui pela. A DM. Olha só. Na frente. Rapaz. Olha só. Ronetão. Já finalizando. Mais um jogador. O Palad. Ah. Foi varando. Foi varando aí já. Pegou a posição de mais um jogador. Na frente dele. Tem mais um. Tem que fazer esse preparo. Vai retornando. Olha só. Foi pego de surpresa ali na frente. O Malhorks finalizando. O Malhorks também na Double Kill. Agora conseguindo pegar os dois jogadores aqui por baixo. 2x2 agora. Vamos ver. Olha só esse avanço. Vai marcando. Tem que tomar cuidado. O Malhorks está aqui pela salinha. Conseguiu se desviar. Balinha dele. Olha só. Apenas o Awakens agora contra dois jogadores. Complicado. Essa situação dele. Aí. Momento. Vamos ver. Vai tentando fazer. A marcação na frente. Balinha já do Malhorks para cima do Ness. Apenas. Do Malhorks. Não. Do Awakens. Para cima do Ness. E agora apenas o Malhorks. Contra. O Awakens. Desativador está lá no outro lado. Ele vai tentando fazer essa rotação. Para ele pegar. Vai ter a dronagem. Agora também dele. Acabou virando em poucos lados. O Malhorks está justamente. Marcando. Essa posição do desativador. Enquanto. O Awakens está tentando aí. Fazer. Essa. Esse avanço para cima dele. Como a gente vai vendo. Nessa câmera aérea. Olha só. Vai tentando fazer esse avanço aqui. Aos poucos. Entrando já. Pelo bomb site. Vamos ver. Como é que vai ser. Isso daí. Olha só. Malhorks vai marcando. Na frente dele. Ele sabe da posição. Não teve como. Alhorks finalizando. Então primeiro round. Para Redemption. 2 a 1. Aqui na tela. Redemption. Já fazendo. Aí então. Faz esse round. Primeiro round. Quer dizer. Para. Para dar evidência nesse game. Isso aí. Bora lá então. Aqui. Quarta rodada. Aqui para vocês. Defensores. Evitem que os atacantes. Desativem suas bombas. Aí ó. Está na tela. Novamente aí. Vocês. Deveu. Deveu. Defendendo. A parte de baixo. Da garagem. Da cantina. Bombe. Os atacantes. Descobriram. A localização. De uma bomba. Rebote da parede. Tá. Tem um. Dez segundos em instantes. Tá. Tô. Como assim rapaz. Eu não entendi. Cinco segundos para inserção. Bora. Bora então. Aí. Dois. A quarta rodada com vocês. Interredemption. E. A evidência. Agora então. Ah tá, eu pensei que não estava reforçado aqui. Estava meio bugado. O que? Não tinha reforçado, mas não. Está reforçado. O sapão também aqui. Tem posição do Kondes, do Ness e do Ronetão. Que isso? Três jogadores fora aí por cima. Está o Edemption. Bem avançada a defesa que eles vêm fazendo aqui. Vamos ver. Estou dando o pixelzinho também aqui. Como ali ó. Ronetão aqui junto também com... Seu Yeg. Não vai tirar o pixel agora. Olha a frente. AD. Não lancei AD não rapaz. AD eu só lanço nos intervalinhos. Não lancei não. Provavelmente foi da própria Twitch. Não lancei nada aqui não. Ih. Olha o Ronetão. Está no chão. Olha só. Está no chão. Será que o Awakens sabe? Já deve ter suspeitado. Não deu mais a cara. Vai marcando agora então. O Ronetão vai ter que ficar por ali. Vamos ver se vai chegar algum jogador para tentar levantar ele. O Nesk está aqui próximo. Awakens vai marcando. Tem agora também. A pé do Llan. Aqui para marcar pelo lado. Eles vão esperar esse tempo acabar. Para o Ronetão acabar sendo finalizado. Ninguém vai conseguir salvar ele aparentemente. Olha só. Tem que não varar o Palad aqui por trás. E por enquanto vai dando certo essa caçada da Evidence para cima dos jogadores da ANG. Olha o Edemption. Já conseguiu encontrar ali a posição. Agora sim varado. O Awakens conseguindo finalizar. Ali o Ronetão. Atrás da mesa tombada. 5x4. Vamos ver. Olha só. Depressivo. Vai fazendo essa dronagem por baixo. Tentando ver se encontra. Olha só. O Nesk deu a cara. Fez o Prefire. Está no chão. Na frente dele. Balinha do Nesk. Olha só. Ele conseguiu eliminar um jogador de trás. Lá na posição. 5x4. Agora o Nesk vai conseguir finalizar. Agora sim. Olha só. 4x2. Fica complicado para a evidência nesse momento. Tem mais um jogador por cima. E o Condes. O Palad vai tentando fazer a caçada para cima dele. Olha só. Malhar já finalizando. Apenas agora o Palad contra o último player do Condes ali. Na frente dele. Não tem como. Tá. Então. Temos aqui a equipe da Redemption mandando mais um round. E 2x2 empatando aí. Então tudo igual. Esse game para vocês. 2 para a equipe da Evidência. E 2 também para a Redemption. Pois é. A gente viu os dois primeiros rounds muito bons da Evidência. Que eu até achei. Nossa senhora. Será que vai ser um jogo fácil? Mas não. A Redemption já reformando aí. E a gente vai vendo. E não vai ser jogo fácil. Vai ser pegado. Vai ser jogo. Disputado aí. Das duas equipes. Um momento. Defensores. Evitem que os atacantes desativem suas bombas. Último dia. Aqui de fase de grupos. Primeira fase. Fazer grupos não. Mas fácil falar primeira fase aí. Tá. Tá. No circuito premium. Temos aí 2x2. E tudo igual. Aqui olha só. Bom site novo. Escolhido pela Redemption. Para fazer a defesa agora. Interessante. 3x2. Vamos ver. O que eles vão aprontar. Não é um bom site que a gente vê toda hora. Aqui. As equipes fazendo essa escolha dele. Por último. No consulado. Geralmente é um. O bombe. Ou. O saguão. O bombe do saguão. Geralmente é a terceira escolha. A maioria das equipes. Então. Já fazendo essa. Rotação a hora ali para o bombe. Desperrupar com as granadas. Repressivo com seu termite. Já vai fazendo a donagem. Começando de mais um round aqui para vocês. Pallad já posicionou o head jab. Lá em cima. E o runneton agora fazendo essa posição. Na seção de vistos. Agora sim também. Dentro do bombe. Já conseguiu encontrar a posição do drone. Nessa agora sim. O seu sensor cardíaco. Já encontrou três jogadores. Olha aí. Está na posição de três já. Só utilizando o sensor cardíaco aqui por trás. O bonetão que está agora aqui por cima. O bonetão rotacionando bastante. Ele estava no vistos. Foi para a escada redonda. Já está aqui por cima. Olha só. Agora realmente vai ter esse encontro. Acabou retornando. Voltou. Vai tentando marcar. Pinto aqui atrás da mesa tombada. Vai utilizando o seu drone. Agora sim. Olha só. Trocação. Awakens. Vai tentando pegar ali alguma posição do jogador. O Pinto que na verdade está próximo. Não conseguiu destruir o drone. Vai tentando fazer essa rotação. Agora próximo deles. Conseguindo voltar agora. Rotacionar lá para a parte de baixo. Apenas o runneton agora aqui por cima. Falou voltando um pouco. Está pela recepção. Vamos ver. Olha só. Carregando mais policiais. Marcando. Pallad aqui também. Com a sua nômade. Vão fazendo esse avanço pela DM. A equipe da evidência. Olha só ali. O runneton. Vamos ver. Teve drone aqui para frente. Vai tentando fazer essa marcação. Para o lado dele. Vamos ver se ele encontra ali na frente. Faz esse prefire. Acabou conseguindo fugir. Vai ficando bem acuado agora nessa posição. Olha só essa caçada da evidência. Lá por baixo. O Pinto já faz a primeira kill. Aqui na C4. Parece o jogador. E o Gred já finaliza também o Condis. Ainda está nessa posição o runneton. Uma caçada gigantesca. Para cima dele. O Depressive. O Pallad na verdade está aqui. Já posicionou o R-Jab. Tem preparo do runneton novamente. Agora sim conseguiram destruir para ele fazer essa rotação. Já está pela escada amarela. Tentando já pegar o jogador de surpresa. Pallad na frente. Não conseguiu escutar ainda. Vai utilizando esse R-Jab. Vamos ver isso daí. Por trás aqui também. O Bred fazendo esse avanço. Olha só a trocação. O Awakens não consegue pegar. Olha só o que vai acontecendo. O Pallad está aqui por cima ainda. Depressive. Já conseguindo pegar a eliminação para cima do Pinto. O 4x3 agora. Pode tentar fazer esse avanço para o Bomb. O TVC4 não conseguiu pegar a eliminação. Tem jogador ali por baixo. Olha só o Ness. Vai utilizando ali na frente dele. O plant vai acontecendo pelo Awakens. Não tem como. Olha só. Vai conseguir fazer muito bem esse plant. O 4x3 agora para ter plant. Vai ficando complicado. O Awakens por cima. Já consegue finalizar. O Bred também é apenas agora o Mallorques contra os 4 jogadores da equipe da Evidência. Fica bem difícil agora. Deve ser 4. Não conseguiu pegar a posição. O Bred agora na frente. Deu a cara. Não teve como. O Mallorques só finalizando. Vai tentando dar a cara novamente. Olha só. Não ficou cego. O balinha do Mallorques. Agora para cima dele. Awakens vai tentando marcar. Mas não tem como. A posição do Awakens conseguindo pegar de surpresa ele na rotação. Mais um round para a Evidência. 3x2. Então o Previdência conseguindo aí então. Já fazer. O terceiro round de ataque. Pelo menos. Garantir uma virada de lado com empate. Pelo menos garantir esse empatezinho. Agora vamos ver esse último round. Para ver se sai um 3x3 ou um 4x2. Está mandando bem demais. Um jogaço aí para vocês que estão acompanhando. Jogo bom. E mais aí. Entre Evidência e Redemption. Duas equipes mandando. Jogando fino. Fino do Rainbow Six. Está aí para vocês que estão. Estão acompanhando. Só joguinho. Só balinha. Lembrando que ao contrário. Da maioria dos finais de semana. Que a gente tem de LSA. A gente só vai ter jogo hoje. Não temos jogos amanhã. Não temos jogos no domingo. Então. Só jogo hoje. Amanhã é folga. E aí só voltamos semana que vem. No sábado. Os atacantes localizaram uma bomba. Para lá então. 3x2 aqui na tela para vocês. Redemption. Aqui. A vantagem. Redemption não. Desculpa. Ah. Não é Redemption. É porque o Awakens. Ele era da Redemption. Aí eu vi ele AKN. Pensei nele. Aí eu pensei Redemption. Dematicamente. O Awakens era da Redemption. Não tem mais ninguém né. Que era da Redemption não. No caso Pinto. Que era da Redemption. Mas acabou voltando para Redemption. Exato. Bora lá então. Já vai posicionando ali os. Ih rapaz. Olha só. Ele deu dano ainda. Naqueles Prefirezinhos. Conseguiu dar um pouco de dano no Palad. Ih. Ness. Ali na frente. Tem jogador no Apel. Não tem como. Já finalizado. Lama andando muito bem. Aqui por enquanto. Será que vai tentar ruxar. Olha. Meu AKN. No tempo certo. Malhox. Já faz a Refrag rápida. Aí 4x4. Por enquanto. Já vai tentando quebrar. Ali. O Brad. Tem aqui dronagem já do Brad. Por enquanto. Awakens também no drone. Ele dá evidência. Já voltando mais para o ADM. Agora seu ataque. Olha só. Tem um ronetão aqui. Está estunado. Vai segurando ao máximo essa parte do ADM. Ronetão por enquanto. Vamos ver. Olha só. Tem rapaz invertido. Será que ele encontra? Olha só. A balinha do Palad. Conseguiu localizar ali. A posição do ronetão. Já caçando. 4x3 agora no momento. Olha só. Vai ter balinha. Olha só. Vem tudo dando na cara de novo. Na hora certa. 3x3 na tela. Um jogaço né. Olha só. Awakens na frente. Já identificou. Fez o Prefire. Está caído. Está no chão. Depressivo conseguindo finalizar ali a posição do Contes. 3x2 agora. Os dois ali pela parte de dentro do Bomb Site. Malhox vai tentando dar. Cara. Nossa senhora. O que está acontecendo? Malhox balinha agora para cima. No Depressivo. 2x2. O ativador está próximo ali do Awakens. Vai fazer a dronagem agora dos dois jogadores. Para tentar identificar. Antes de fazer o avanço. Tem Gastox já posicionado pelo Malhox. Pinto aqui também junto. Vai tentando destruir a posição do drone. Agora está esse avanço. Awakens. Agora sim. Fazendo o avanço pela escada. Junto com ele o Pallad. Vão tentar ordenar muito bem esse avanço. Olha só a posição do Pinto. Pode tentar pegar algum jogador nesse corredor. Na frente. Aqui pela bandeira. Malhox também fazendo essa marcação. Não consigo encontrar. Agora sim. Malhox já finalizando. O triple aqui para ele. Tem mais um na frente. Quatro eliminações para o Malhox. Para finalizar então o round para a Redemption. E empatar tudo. Deixar tudo igual aqui. 3x3. Que balinha. E que round agora que fez o Malhox. Brilhando para a equipe da Redemption. Por aqui. 3x3. Tudo igual. Jogão equilibradíssimo. Nessa quinta rodada do circuito prêmio. Temos aí 3x3. Rapaz. Olha aí. Temos. Vamos mostrar as eliminações. No lado da Evidência. Temos Awakens com 7. Lan com 7 também. 5 para o Brad. 2 para o Depressivo e para o Pallad. E no lado aí da Redemption. Temos 11 eliminações. Para o Malhox. 5 para o Pinto. Cornetão com 2. Nessa também com 2. E Condes com 1 eliminação. É isso aí. Gás. Tá. O Carso. Bão demais. E lembrando. Já estão abertas as votações. Para MVP. E também para vencedor da partida. Não perde lá. Só votar aqui embaixo. Deixa eu mandar uma exclamação. Tá aberto aí. Vocês aí. Que querem votar. Lembrando que o MVP. Que o time vencedor é chamado aqui para uma entrevista. Depois do game. Também, claro. É. Isso aí. Lembrando também. Que estamos gravando os TS. Das equipes. Então. É. Dentro dessas duas semanas aí. Nessa próxima semana. Agora. A gente vai tentar postar o máximo. É. Vamos tentar focar nisso aí. Foca aí. Vambora. Faltam 5 segundos. Bora. Então. Para a sétima rodada aqui. Para vocês. Entre. Evidência. Guardians. E. Redemption. Guardians. Império não rapaz. Que isso. Guardians. Império já passou. Tá lá nos playoffs. Tá esperando né. Bora lá então. Olha o netão. Já vai fazendo a dronagem aqui. Pela BM. 3x3. Tudo igual. Agora. Olha dentro do ataque. Já preparei o dispositivo. Manter Viddens. E vai. Para a defesa aqui. Essa partida. O bomb. É na parte de baixo. Na cantina. Na cozinha. E olha só o Condes. Olha só o Condes. Um lado do outro aqui. E não tem como. Falad. Agora sim. Finalizando. Posição do Condes aqui. 5x4. Já conseguiu conter o avanço da DM ali. Para cima do jogador. O netão. Já vai marcando. Tem que tomar cuidado. Próximo dele tem o Lan. Será que ele encontra? Olha só. O Lan acabou retornando. Ele não está ligado. Na frente. Fez o prepare. Está com pouca vida. Brad. Já finalizando. O Ness lá por baixo. Pela garagem. E olha só. 5x3. 1 minuto 55. O Lan acabou retornando. Para o Besite. E agora sim. O Ronetão. Já finalizando o primeiro jogador. Fala de estar no chão. Vamos ver esse avanço da Redemption. Está bem machucado esse avanço agora. Chegou jogadores a menos. Um jogador a menos. Desculpa. Complicado. 4x3 agora. Vai ter agora. Vai esperando a dronagem. O Ronetão aqui por trás. Ainda o maior. Tentando marcar a escada amarela. Enquanto isso. A Evidência está com todos aqui embaixo. Dois jogadores. Dois na garagem. Um aqui na sala onde geralmente fica o espelho negro. E um aqui por trás no corredor. Então. Está recuada. Bem recuada a equipe da Evidência. Olha só. Já vai ter carga isotérmica ali na frente. Awakens. Tentando ver ali. Olha só. Vai marcando. Por enquanto. O Lan também aqui junto. Por cima o Ronetão fazendo essa abertura. Esperando. Acho que ele está esperando por cima da dronagem. Conseguiu encontrar também. Já. O. A câmera ali da Valkyrie. Agora sim. Está aberto na frente dele. Ali para trás. Da van. Não conseguiu encontrar os jogadores. Tem marcação aqui por trás. Está meio depressivo. 4x3 agora no momento. Tem guys toque também já posicionado. Mais um novamente. E olha só. O Rodentão. Por cima. Vai tentando insistir nessa posição. Ainda não conseguiu encontrar. 30 segundos. Tem passando. Olha só. Teve flash. Não está totalmente cego na frente dele. Já conseguiu encontrar. Está finalizado. Awakens. Consegue eliminar agora o Pinto. 4x2 agora no momento. Fica meio complicado. O Ronetão por cima ainda. Insistindo na posição. Olha só. O Mallorques já está por dentro. O Ronetão já conseguiu caçar o Awakens na posição dele. Olha só. Avanço do Mallorques na frente. Estava deitado. Ele não conseguiu encontrar a presença. Apenas o Ronetão por trás. Sem tentar fazer esse avanço. 5 segundos. Não tem como. Olha só. Tem Gumile no pé dele. Não vai ter como. No tempo da era. Olha. Balinha ainda. Mas não teve como. Evidência. Finalizando então o round. Para casa aí. Temos 4x3. Na mão de vocês. 4x3 para a equipe da Evidência. 3x3 para a Redemption. É rapaz. Round. Atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Aqui é entre Evidência e Redemption. É jogo dos bão. É jogo dos bão. Como eu falei. Não tem jogo fácil. Aqui nesse jogo. É meu. Disputadíssimo. Estamos chegando aí ao final. Nessa primeira fase. Daqui a pouquinho teremos. Playoffs. Daqui a pouquinho que eu falo. É uma semana daqui. Daqui para frente. Mas a gente vai ter os playoffs. Para lá então. Aí. Para mais esse round. Oitava rodada no ar. Oitava rodada. Por aqui. Ah. E virar a ensinar a vantagem. Por enquanto. Vai ter pique do Bred. Hein. Olha só. Não conseguiu pegar ninguém. Está explotado. Acabou retornando. Acabou não conseguindo identificar ninguém. Ali na posição. Nossa aqui também. Com Mallorques. Vamos já fazer essa quebra. O Fondos acabou não acertando o drone. Flash também já posicionado. Foi do Mallorques. Agora sim. Dronagem do Fondos. Dronagem do Mallorques. Também junto. Aqui pela DM. Vamos ver isso daí. Olha só. Estou aqui por cima. Evidência. Evidência está. Se segurando ao máximo. Aí. Como pode. Por enquanto. Contra. A Redemption. E olha só. Vai marcando o maior. Isso aqui também junto com o Ness. Já finalizando o primeiro jogador. Com a sua gridlock aqui por trás. Já está no chão. E agora sim. Trax Stinger já posicionado. Acabou não posicionando a segunda. Ronetão. E por cima. Já finalizando. 3x5. Olha só. Brad vai tentando dar a cara. Não tem como. Está estunado. Tentou fazer o prepare. Na frente dele. Tem um drone marcando. Pode tentar fazer a rotação. Balinha. Agora prepare. Mas não tem como. Porque veio ali. A Refrag. Mas de novo. Refrag em cima do Refrag. 1x4. Agora acontecendo. Tem mais um na frente dele. Era ali. Na escada redonda. Não tinha como. Condes finalizando. Então mais um round. Olha só. Condes brilhando nesse final. Teve um drone. Onde já conseguia. Onde já tinha cal. Então temos aí. Mais um round. Para a Redemption. Tudo igual. 4x4. Para vocês. Aqui então. Nessa parte. É esse aqui. É esse mesmo. Olha. É. O jogo. Da vida. As duas equipes. Estão. Mandando. Muito bem. Ambas as equipes. Tanto. Evidência. Quanto. Me dá. Da Redemption. Aqui. Defensores. Evitem que os atacantes. Desativem suas bombas. Aí. Para vocês. Mais esse round. Agora. Nona rodada. De novo. A evidência. Tentando. Fazer a defesa. Aqui por cima. Olha só. Acabaram. Ainda não conseguiram vencer. Esse bomb site. Quando defendem. Né. Vou tentar de novo. Insistir. Não. Perderam. O round. Bora lá. Bora lá. Nona rodada. Aqui. Por enquanto. Aqui. A evidência. Tanto a evidência. Quanto o Redemption. O show mandando bem demais. Essa última partida. Na última partida. Digno para acordar todo mundo. Está todo mundo meio cansado. De três. Dois jogos. Um problema de dois jogos. Está um pouco atrasado. Também. Inclusive. Os horários. Mas. Né. Olha só. Será que vai puxar? Olha só. Brad está deitado. Já tem trocação. O Hornetão tentando ver se encontra ali a posição dos jogadores. Vai conseguir recarregar. Ele não viu. Agora sim. Ele viu. Ele viu a posição do jogador. Tentou fazer o prefire. Vai retornando. Olha só. Deu a cara. O Hornetão finalizando ali. Jogador. Brad ali na frente. Deu a cara. Não tem como. O Hornetão. Mais uma vez. Não foi o Contes na verdade. Finalizando. Mas já teve refrag por fora. Do depressivo. E agora. Vamos ver. Olha só. A lã. Está ralfada aqui por baixo. Também teve já outra trocação. Não tem como. Que loucura. Que jogo é esse. É um negócio. Insano. O que está acontecendo. Olha só. Né. Está padronando. Já identificou o Awakens. E finalizando. Olha esse avanço. Pela DM. 4x2. Agora na tela. O Lã. Depressivo aqui também junto. Está marcando aqui com. O seu maestro. Tentando ver se encontra. Olha só. 1 minuto e 40. Tem tempo ainda para trabalhar. Equipe. Da Evidência. Da Redemption. Enquanto isso. A Evidência. Vai tentando se manter. Segurar ao máximo. Uma bomba foi localizada. Está com uma advantagem grande aí. Por enquanto. Deu jogadores a menos. Vamos ver. Depressivo. Marcando aqui por enquanto. E agora. Filipinca. desviar. Vai marcando aos poucos. O que é isso? 44 segundos. Mais uma flash. Conseguiu desviar. Deu a cara. Não tem como. Finalizado. A gente novamente. Apenas o Lã. Não teve nem como. Finalizando aí. O Pinto. Conseguindo a última kill. Temos round. Para a equipe da Redemption. 5 a 4. Aqui. Então. A Redemption. Tentando encostar. E tentando chegar. A um match point. Para tentar. Já finalizar. Essa MD1. Para vocês aqui. Entre. A equipe. Da Evidência. E o Redemption. Olha o Tef chegando. Salve. Salve. Bom dia. Que isso Ramon. Ramon está. Em outra. Outra dimensão. Atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Os atacantes. Localizaram uma bomba. Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Alô. Alô. Eita. Nois. Restam 10 segundos para inserção. Rapaz. Meu OBS crashou. Meu jogo estava frisado nessa tela. Não entendi nada. Os atacantes se deslocam. Eu não entendi. Foi nada. Vambora. Pelo menos já resolvi. Não ficamos sem run. Ficamos sem preparação. Mas sem run. Bora lá. Então. Para se dar uma rodada. 5 a 4. O Redemption. Próximo de uma. Um match point. Aqui. Contra a evidência. Vamos ver. Olha só. Já tem Mallorca fazendo essa abertura. Será que vai ruxar rápido? É isso mesmo. Olha só. Mallorca já está dentro pelo bomb site. Vindo aqui também junto. Já finalizado. Conde na frente. Teve refrag acontecendo na frente dele. Olha só. O Pallad. O Brad também. Ness já fazendo a finalização. 3x3 agora no momento. Depressivo. Conseguindo a eliminação. Apenas o Ness e o Bré. O... 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 O Hornetão contra o Brad e o Depressivo. O que aconteceu agora? O ativador está no chão. Olha só. O Hornetão tentando fazer essa marcação aqui por fora. Tentando ver na frente dele. Balinha agora. Nossa senhora. O que o Hornetão jogou? Agora found para a equipe da Redemption. E temos aí o 6x4 na tela. Aí. A equipe da Redemption. Aperte o point pra você. Tela. Rapaz. Não entendi. Não entendi. Foi nada nesse round. Enfim. O que eu tento ruxar rápido e foi. Foi como? Acabou. Tá. Vambora. É isso aí. Então 6x4 no momento. As atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Tá aí, ó. 6x para a equipe da Redemption. 4x para a Evidence. Metpoint aqui. Ao vivo. Pra vocês ligados. Vamos ver aí, ó. Como é que tá. As eliminações. 12 kills para o Malhar. O Hornetão com 11. 6x para o Nese. Para o Pinto. 5x para o Kondis. Lá na equipe. Evidence temos 8x para o Awakened. Lã com 8x também. 6x para o Depressivo. E 4x para o Palad. E 7x para o Breddy. Olha o Tephs, rapaz. Sim. Hi, hi, hi. Vamos ver, Tephs. Aí, ó. Semana que vem temos quarta de final. Os atacantes devem localizar e desativar uma bomba. Aquelas quartas de final, rapaz. Eita, nóis. Teve pique, é. Esse jogo aqui não pode vacilar por um segundo que você perde alguma coisa. É incrível. A trocação nesse jogo aqui tá insana. A galera tá mandando muito trocação em tentar pegar aqui. Olha só. Como eu falei. Awakens já. Ficar conseguindo a primeira kill por acima do... Ali na escada redonda. Vamos ver. Na frente. Retão. Já vai fazendo esse avanço aqui por cima. Olha só o Lã. O que que aconteceu aqui na frente dele? Tem mais um triple kill pro Lã. O que que deu agora nessa posição? 4K ao total no round. O desativador tá ali com ele na posição. Apenas o Ronetão contra os cinco jogadores. Não entendi. Foi nada agora que a equipe da Redemption já tentou fazer. Não deu nada certo. Apenas agora o Ronetão. Tentando avançar por cima. É só. Vai tentando ver. Ali na frente. Fazendo esse avanço aí. O Ronetão. Olha só. Na frente dele. Tentando ver se encontra a posição dos jogadores. Lã. Junto com o Brad aqui. Junto. E já encontrou. Na frente não tem como. 5K pro Lã. O que que aconteceu? Agora o Lã jogando demais aqui pra vocês. 5K dele. Foi 5K? Foi 5K, não foi? Olha. Se não foi. Alguém me avisa aí. Porque na minhas contas foi 5K. Não apareceu ali. Só apareceu a rodada perfeita. Mas enfim. Tá aí. 6 a 5. E a Evidência tentando chegar no Overtime. E aí pra cima da Redemption. Teremos. Olha só. Será que temos mais um Overtime? Overtime. Overtime aí. Overtime aí. Rapaz. A Evidência que tá gostando de Overtime. Sempre com joguinhos bem apertados. Sempre com jogos bem apertados. Venceu de 8 a 6 da GEI por exemplo. Perdeu de 7 a 5 da Fatality último round. São sempre jogos bem apertados que a Evidência tá passando né. Mas uma vez é que 6 a 5. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Tá aí. Bora lá então. Tá mais essa rodada com vocês. 6 a 5. E agora. Pode ser a última rodada ou pode ser o Overtime. Aí. É tudo ou nada. Pra Evidência. E a Redemption ainda tem aquele suspirinho né. Tem aquela respiração pra dar. Tá mais de boa. Mano a gente entrou na Redemption. Entrou pelo que eu tô sabendo. Pelo que eu saiba. Ele entrou na Redemption. Tanto que. Mais uns. 7 dias por aí que eu acho que adicionaram ele. Não lembro. Vai no meio dessa semana o adicionado. Aí eu já não sei. Bora lá então. Aí pra vocês. 6 a 5 na tela. Vamos ver. Como é que vai ser. Que isso. Spoilers. Aí não. Olha o Lã. Tá. Tá. Flechado ali. Rornetão no rapel. Será que encontra? Não tem como. Lã. Mandando bem demais agora. A bomba foi localizada. Já finalizando. Contos também. 4x4 agora. Meu Deus do céu. É impossível pegar uma kill nesse jogo. É tanta trocação ao mesmo tempo. Que você não sabe pra onde é que você vai. Se pegar uma kill aqui é. Na sorte. E ó. Olha só o Lã. Olha a posição dele hein. Vai ter drone. Será que ele pula? Nossa senhora. Ele saiu na hora errada. Ele podia tentar pegar o jogador lá por baixo. Não conseguiu enxergar. Fez esse prepare. Tá bem ralpado o jogador. Pelo lado. Ele tem que voltar agora. Tá tentando enxergar. Não enxergou na frente dele. Fez o prepare novamente. Não conseguiu pegar. 1 minuto e 50 ainda. Estão tentando caçar a Torinçante. Ele não teve como. Condis. Aí sim. Tá fazendo a kill. 1x3 agora. Olha só a marcação. O Awakens finalizando. Eu tirei a câmera na hora errada. Agora eu admito. Eu tirei na hora errada. Não consegui voltar. Mas tá aí 3x3 agora. 1 minuto e meio. Esse trabalho da Redemption por enquanto. E o tempo passando. Vamos ver. Olha só. Posicionado já ali. Pedido do cote sinal. Tem aqui também junto. O Awakens por trás do escudo. Vai tentando fazer essa marcação aqui. Pelo pedidozinho. Olha só o Condis. Novamente. Olha só. Tem flash na frente deles. 1 minuto e 10. O tempo passando. Olha só. Não conseguiu encontrar. Vai fazendo esse prepare. Por trás aqui também o Mylorks. E a equipe. Toweredemption tentando. Fazer o primeiro. Mais esse round. Para finalizar já o jogo. Vamos ver. Olha só. Tá aqui no rapaz invertido. Já encontrou a posição ali. Na frente. Vai tentar agora posicionar mais uma vez. Tem flash ali na frente. Mylorks também junto. Contis. Pode tentar tentar. Eles vão tentar caçar ali. O Awakens. Teve já gás tóxico. 3x3 ainda. 40 segundos. Olha só esse avanço. Vão tentando ver pela bandeira. Tirou a cara na hora errada. Finalizado ali. O Brad já conseguindo pagar a kill. 33 segundos. Agora acontecendo. E fica complicado. Mais uma vez. Gás tóxico. 28 segundos. Tempo passando. Vai ter mais uma vez uma flash sendo posicionada. Na frente deles. Pode tentar fazer esse avanço. Vão tentando caçar todo instante. Ali a posição do Awakens. Mylorks está totalmente cego. Na frente dele. Vai tentando avançar. Conseguiu pegar a eliminação. Já tem um bomb site. Olha só. Depressivo. Já conseguindo pegar a kill. Apenas o melhor que são os dois jogadores. Fica difícil. Na frente. Avançou no momento certo. Não conseguiu pegar mais o Depressivo. Finalizando com a pistola. Então. Temos aí. A equipe. Tá a evidência. Fazendo mais um round aí. Vamos se enfocar. Ah. Pois é. Foi 4k então. E aí. 6x6 então. Overtime por aqui. E a equipe da evidência. Vai tentar levar. Aí. Mas. Um round. Agora tudo igual. Agora tudo igual. Ninguém de ninguém. 6x6. Overtime pra vocês. E. É o que nesse momento. Tava um 6x4 né. A evidência conseguiu empatar. Já levando com esse 6x6. Agora veremos. Quem. Consegue. Levar aqui. Se. Round. Pra tentar. E pra esses playoffs. Mais dois roundzinhos agora. No máximo três né. Mais dois rounds. Mais equipes. Tem que tentar fazer. Pra vencer. Vamos ver né. Vamos ver se vai ser um 8x6. Um 8x7. Jogaço. Disputadíssimo. MD1. Então. Acaba sendo mais nervoso ainda. Pra ambas as equipes. Então. Um negócio. Complicado. Vamos ver as eliminações. Tá aí ó. 13 pro lan. 3 também pro maior. Os dois estão se destacando muito mesmo. Os jogadores. Estão jogando muito bem. Aí. 6x6 na tela. O objetivo dos atacantes. É localizar uma bomba. E ativá-la. Prorrogação. Overtime. Então pra vocês aqui. Nesse game. Já tem a R. Jeb posicionada pelo Palad. Comecinho de mais um round agora. Esse Overtime. Olha lá. Olha só. Awakens. Já vai fazendo esse avanço aqui. Com. O seu. Capitão. Tem também. Aqui de novo. Palad posicionando mais uma vez a R. Jeb. Interessante ver a Nômade. Entrando bastante. Nessas composições. Inclusive sendo. Um das 5 equipes mais. Equipe não. Um das 5 operadores mais utilizadas. Dentro da LSA até agora. Nossa. A L.A. Tentou. Esperar. Pra ver se alguém. Runchava pra fora da janela. Não runchou ninguém. Palad aqui também. Na escada redonda. Vai retornando. Dois minutos aí então. Olha só. Vou marcando aqui por cima. O L.A. Também junto. Agora. 1 minuto e 50. Comecinho de round ainda. Faz. Olha ali. Pinto. Tá aqui por trás. Na escada amarela. O hornetão tá próximo. 1 minuto ainda. Tem muito tempo pra trabalhar. E nenhuma eliminação. Agora um round mais estudado. Ao contrário de todos que a gente viu até aqui. A gente tinha sempre uma force kill no comecinho do round. Na OPK. Na open kill. Agora não né. Agora a gente tá vendo. Bem estudado o round pelas duas equipes. Olha ali. Malheur. Que vai tentar fazer o rush externo. Será que em contra. Não teve como. Não conseguiu pegar. Olha só. Vamos ver. Fred pode tentar pegar a eliminação. O hornetão lá por baixo. Já finalizando. Ali a posição. No depressivo. Um jogador a menos. Sem um termite agora pra fazer esse trabalho. Vamos ver. A equipe. Devidência nessa posição. Veio complicada nesse momento. Ballad vai marcando aqui esse rush. Da escada amarela. O hornetão aqui por trás. Vai tentando fazer o rush novamente. Olha só. Ness finalizando mais um jogador. Olha só. Não teve como. O hornetão tentou o rush lá por fora. O Awakens finalizando aí então. 4x3 agora. Vantagem. Pro time. Da redemption. Vamos ver. Vai tentando ver. Olha só. Malheur. Conseguiu escutar. Já fazendo esse avanço muito bem. Pra cima dele. 29 segundos do tempo passando. E agora fica bem complicado. Pra evidência. Pra fazer esse avanço. Tá bem na desvantagem. Olha só. Mais uma vez. Jogador na frente. Tem gás tóxico. Pode tentar utilizar. Agora a granada. Será que encontra? Tentou cozinhar. Mas não teve como. De lado. Tem um jogador avançando. Pelos vistos. Zero condis. Pra fazer essa double kill no final. E aí então. Redemption levando mais um round. 7x6. E novamente. Match point. Pra equipe da Redemption. Pra tentar já finalizar. E levar. O mapa pra casa. E a classificação. Pras quartas de final. Do circuito premium. Tá aí. 7x6. Que jogo. É esse. Jogaço. A gente tá vendo aí. Na tela pra vocês. Olha. O jogo do dia. E talvez aí. O melhor jogo. De toda essa primeira fase. Como a gente vai vendo. Muito disputado mesmo. Jogo de alta qualidade aí. A gente vai acompanhando. Nesse finalzinho. De tarde. Comecinho de noite aqui. Pelo circuito premium. E agora. Evidência vai pra defesa. Eles que vão defender. Garagem agora. Então. Evidência vai defender. A garagem. Então por agora. Agora. Enquanto. O time da. Predemption vai pra defesa. Vai pra ataque. Vai tentar fazer o ataque aqui. Contra. O time. Da evidência. Vamos ver. Pode ser o último round. Pode ser que não. Nós sabemos que é. O jogo daqueles. Olha aí. As eliminações. Tá na tela. Os atacantes. Localizaram uma bomba. Uma curiosidade aqui. Guys. Tentar puxar. Vamos ver se eu consigo. A tempo. Vamos ver se dá tempo. Se eu não me engano. O jogador que mais eliminou aí no total nessa LSA. É um jogador da Evidência. Só pra vocês terem uma noção. Os atacantes estão a caminho pra desativar uma bomba. Tentar puxar aqui as estatísticas. Exato. É o Lã. 47 kills. Somados aí. Mais essas 13 de hoje. Então o cara tá melhorando muito. 60 eliminações. Então. Tá. Mandando bem demais aí o Lã. Vamos ver né. Olha só. Já tem. Tem só cardíaco aqui. Por baixo. Já identificou a posição dos vícios dos jogadores. Vamos tentando fazer esse avanço aqui por trás da Redemption. É o Ness que tá por aqui. Já tem Trax Stinger também dele posicionado. Vamos ver isso daí né. Olha só. Falando dele. Olha aí ó. Tá utilizando muito bem. C4 ali pra cima. No Ness. Pelo visto. 5x4 agora vantagem pra Evidência. Vamos ver isso daí. Olha só. A marcação. Malhort. Tentando ver se encontra ali. Ele tá vendo também se acha. Alguma câmera da Valkyrie. Não conseguiu encontrar nada. Vai marcando agora. Aos poucos. Por cima. Rornetão fazendo esse avanço. Pinto também na dronagem. Lã. Aqui. Com seu sensor cardíaco. Já encontrou lá em cima. A posição do Condis ó. Ó. Já identificou também ali. Vai. Tem passando toda a intel. Pra equipe. Da Evidência. Dessas posições. Vamos ver. Dronagem aqui do Pinto também. Por cima no saguão. O Rornetão fazendo esse avanço. Tem agora carga. Demolição. Posicionado por ele. Conseguindo destruir agora. Vai ver essa parte de trás aqui. Da van. Ouviu a C4. Acabou tomando um susto. Acabou retornando. Mas não teve. Não explodiu ainda né. Mais uma vez. Carga e demolição. Vamos ver isso daí. Olha só. A Waker está aqui próximo. Vai segurando ao máximo. Mallorques agora sim. Vai posicionando. A carga isotérmica aqui na frente. O Fred vai ter que fugir. Olha só. Conseguiu fugir no momento certo. O Pinto. Já finalizando ali por trás. Conseguindo mais. Essa primeira aqui. O Prae. Redemption. 4x4 agora. Olha só. No pezinho. Esperto demais. O Mallorques. Já consegue a eliminação. Mas teve refrag rápido. Agora do Palad. No mesmo momento. Na trocação. Lá para cima do Condis. 3x3. Vai marcando aqui no lado. Olha só. Mallorques. Tem Flash lá por trás. Mallorques pode tentar fazer esse avanço. Tem carga isotérmica. Ele vai escutando. Mais uma vez. Flash. Pode tentar avançar na frente dele. Fez o preparo no momento certo. Conseguiu escutar. 3x2 agora. Vantagem para a Redemption. Olha só. O Lange já diminui. 2x2 agora no momento. Vai marcando pela escada amarela. Não conseguiu encontrar. Passou na frente dele. Conseguiu finalizar. Apenas um jogador na frente. Olha só. E balinha do Runertão. Para finalizar então. GG WP. E a equipe da Redemption. Então finalizando. E se classificando. 8x6 para a equipe da Redemption. E a equipe da Redemption. Então se classificando. Para os playoffs da LSA. Para as quartas de final. Então. Está a LSA. Está aí. Parabéns a equipe da Redemption. Também parabéns a Evidência. As duas equipes jogaram bem demais. Apresentaram o fino do Runble 6. Para a gente. Está aí as eliminações.